Pra você que pensa que eu sou bom moço Educado, vacinado, de boa família Com satisfações a dar De gravata pela rua, corda no pescoço Vou agir nesse estado de lobotomia De gravata pela rua, corda no pescoço Pra você que pensa que eu sou bom moço Eu gostaria que amanhã seja o fim Seja o fim do ano, para sempre se fazer com você Vou pensar que eu sou bom moço Vou se extraviar Vou cantar Pra você que pensa que eu sou bom moço Educado, vacinado, de boa família Com satisfações a dar De gravata pela rua, corda no pescoço Vou agir nesse estado de lobotomia De gravata pela rua, corda no pescoço Pra vocês que pensam que eu sou bom moço Quem sabe amanhã seja o fim do ano, para sempre se fazer com você Eu sou bom moço Vou me chamar Força, bolas, 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 bolas e bolas Valo, bolas, 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 bolas e bolas Amém. Obrigado. Respirar um pouco. Vamos sem massagem, velho. Obrigado, é nóis. Jamais. O sopro que antecede o metrô, alivia o de sabor esperança de terminar. E a mina que brilhe no camelo, com seu olho forte a cor meide em China. O sopro que antecede o do metrô. Alivião de sabor, esperança guirinha. E a mina que eu trompei no camelo, com seu olho forte a cor meide em China. as Música Não se 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 E eu lhe digo, mas você tá mandando um filho, eu sou eu que tem três E eu lhe digo, mas você tá mandando um filho, eu sou eu que tem três E eu lhe digo, mas você tá mandando um filho, eu sou eu que tem três E eu lhe digo, mas você tá mandando um filho, eu sou eu que tem três E eu lhe digo, mas você tá mandando um filho, eu sou eu que tem três E eu lhe digo, mas você tá mandando um filho, eu sou eu que tem três E eu lhe digo, mas você tá mandando um filho, eu sou eu que tem três E eu lhe digo, mas você tá mandando um filho, eu sou eu que tem três